Olha, e não é só isso que tu tens no teu Instagram. Tu partilhas muito poucas coisas da tua vida pessoal e resguardas-te muito bem. Aliás, o teu maridão, que é o Kito, resguarda-se muito. Mas vocês fazem os dois as festas mais extraordinárias deste país. Pelo que sei, não sei se já viram, mas as tuas festas, sempre que tu fazes uma festa, o país para para ter a tua festa. Não, na realidade o que aconteceu foi que eu gosto muito... Eu vou-te explicar. Os meus pais são testemunhas de avá. Não, não, não. Não, nada a ver, quem me dera. Não, são pessoas normalíssimas, mas são testemunhas de avá. Então eu nunca comemorei os anos nem o Natal, porque eles não celebram nada. Não, a única coisa que celebram são os casamentos. E na realidade, aquilo que as minhas de avá celebram é... Acham que quando tu morres, na realidade é que tu deves ser festejado, porque já sabe o tipo de homem ou de mulher que tu foste. E então na realidade eu nunca tive esta oportunidade de comemorar nada. Então quando comecei a ter a oportunidade de o fazer, de poder decidir por mim própria e de dizer, olha, esta não é a minha religião, identifico-me mais com outra, comecei a compensar os anos perdidos. Portanto agora é cada festão que até fala. Estou-te a entender.